É Boiadeiro, o seu sonho é ganhar muito dinheiro no 2024 E eu estou aqui para te apresentar uma das maiores e melhores profissões do agronegócio Meu nome é Benuro Willian, eu sou especialista em compra e venda de milho e soja E dentro do curso que eu separei para você, você vai se preparar e vai começar o seu 2024 com o pé direito Então não perda tempo Aí você vai me perguntar Benuro o que tem Dentro do curso você vai ganhar bônus, um grupo de WhatsApp com todos os alunos da Network Poderoso Você vai ter acesso ao meu WhatsApp durante 30 dias Você vai ter um ebook, você vai ter um certificado, você vai ter um modelo de contato da minha empresa E não mais importante, você vai ter os melhores momentos de todas as minhas mentorias Com as grandes sacadas para os grandes fechamentos de grandes negócios Então eu aguardo você lá e clica aqui em Saiba Mais